O Agora na Cozinha de hoje é na casa de Lucila Lampertzart, de 88 anos, de lajeado. Ela nos ensina a fazer um delicioso bolo de laranja com casca, feito no liquidificador. Filha do ex-prefeito Mário Lampertzart, é bastante conhecida em lajeado, especialmente pelo seu envolvimento no clube de mães. Meu nome é Lucila Lampertzart, eu tenho 88 anos e sempre morei aqui em lajeado, no centro. Criei três filhos e tenho sete netos e frequento sempre os clubes de mães Castelinho, onde fui fundadora 50 anos atrás e fundadora também da União Lajadense de Clube de Mães. E gosto muito de fazer bolo para receber os meus filhos e as minhas amigas. Vou ensinar uma receita do bolo de laranja que aprendi com a minha amiga Nena. Esse bolo eu faço muitas vezes para receber a família e minhas amigas. A laranja é bem lavada, corto no meio, tiro esse pretinho aqui. Agora, para dar início, vou pôr a laranja picada com casca, meia cícara de azeite e quatro ovos primados. Vou colocar em uma vasilha, eu prefiro colocar a laranja com casca para salientar o sabor. Agora, vou juntar o açúcar e a farinha com uma colher de fermento. Duas xícaras de açúcar, duas xícaras de farinha e uma colher de fermento. Misturar bem. Eu vou atender o meu fogão. Nunca aqueço antes, porque meu fogão é bem bonzinho. Dez minutos de um jeito, aí eu viro mais dez minutos. Aí, vinte minutos, está pronto o meu bolo. Para a cobertura, eu vou usar suco de quatro laranjas, quatro colheres de açúcar. Depois, eu engrosso com duas colheres de maizena. Acrajetar a maizena, duas colheres. Meu fogão é bem não vinho, só tem 25 anos. Eu morei sempre aqui em Lajado, a não ser quando meu pai foi deputado estadual, em 50, 55. E sempre morei no centro. E gosto muito aqui, porque posso ir na sacada, ver todo o movimento. Ainda mais agora que a gente está presa dentro de casa, por causa da pandemia. Era tudo sem asfalto. No verão, passava um caminhão da prefeitura, assim, com regador, para tirar um pouco de pó. E era bem difícil. A gente não tinha nem água encanada também. Nesses anos, melhorou muito a cidade. Hoje, ela é uma cidade maravilhosa. Nós temos a nossa universidade, que é muito, muito boa. E o movimento também aqui é muito bom. O meu pai foi sempre político. Ele foi vereador, prefeito de Lajado e deputado estadual. E foi sempre político. Foi diretor do MATE, do antigo DEAL. E a gente sempre viveu na política. A gente fez novas amizades e aperfeiçoamento em muitos trabalhos manuais. Como tricô, crochê, bordado. E uma grande amizade que a gente tem nesses anos todos juntas. Olá, eu sou o Júlio. Minha mãe, a Lucila, tem mandado receitas fáceis e gostosas. Principalmente doces, tortas, sobremesas. Que tem feito muito sucesso com os netos aqui em Brasília. Parabéns para a nossa mestra da cozinha. Beijo, mãe! Comida de mãe é mais que o tempero. É a dedicação da mãe. Eu aprendi muito com a minha mãe. Eu tricô diário, as receitas ficam fáceis e práticas. Agradeço muito a oportunidade do convite. Minha mãe é uma dona de casa. Queria os filhos, os netos. Na beira do fogão. Fazendo mimos e fazendo bolo. Experimentem. Sei que vocês vão gostar. Beijo para todos.